Olá, sejam bem-vindos ao canal. Se você curte o mundo automotivo e gosta de estar por dentro das novidades, já deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar tudo sobre carros. Hoje, vamos falar sobre SUVs que, apesar da popularidade, não são boas opções de compra no momento. Vamos explorar os motivos que tornam esses modelos pouco atraentes, considerando fatores como tecnologia, desempenho, custo-benefício e desvalorização. Então, fique comigo até o final para descobrir quais SUVs evitar em 2024. Hyundai Creta Action O primeiro da nossa lista é o Hyundai Creta Action, um SUV compacto que corresponde à primeira geração do modelo. Apesar de ainda ser comercializado no Brasil, especialmente para o público PCD, o visual do Creta Action já está bastante desgastado. Com rodas de 16 polegadas e acabamento interno dominado por plástico duro, ele não transmite uma sensação de qualidade. Além disso, a falta de equipamentos, como uma central multimídia, pode ser decepcionante para quem busca um SUV mais completo. Em termos de motorização, o Creta Action possui um motor 1.6 aspirado de 4 cilindros, entregando 130 cv. O desempenho é apenas satisfatório e o consumo de combustível deixa a desejar, principalmente quando comparado ao Nissan Kicks, que oferece melhores números com a mesma motorização. Com a chegada da nova geração do Creta, o modelo atual deve ser descontinuado em breve, o que pode acelerar ainda mais sua desvalorização. Chevrolet Equinox Outro SUV que não é uma boa opção no momento é o Chevrolet Equinox. Apesar de ser um SUV médio com design robusto e moderno, o modelo atual está prestes a ser substituído por uma nova geração. O interior é bem acabado, mas ainda usa bastante plástico duro, o que compromete a sensação de sofisticação. A lista de equipamentos é completa, mas o Equinox carece de um pacote a das mais abrangente, que incluiria itens de assistência ao condutor. O motor 1.5 turbo de 172 cv proporciona um desempenho aceitável, mas o modelo já sofreu uma desvalorização de R$ 26 mil nos últimos meses. Com a nova versão chegando em breve, a tendência é que o valor do modelo atual caia ainda mais. Portanto, se você está pensando em comprar um SUV médio, talvez seja melhor aguardar a nova geração. Kia Stonic O Kia Stonic é um SUV compacto de entrada que tenta se destacar com visual moderno, rodas de 17 polegadas e um conjunto híbrido leve. No entanto, o modelo já está no mercado desde 2019 e começa a mostrar sinais de envelhecimento. No interior, o acabamento é similar ao de carros como o HB20 Creta, com muito plástico duro. O motor 1.0 turbo com tecnologia híbrida leve oferece boas médias de consumo, mas a baixa procura pelo modelo e a expectativa de uma reestilização em breve torna um Stonic uma compra arriscada. É provável que o valor do modelo atual caia ainda mais com a chegada de uma versão atualizada. Hyundai New Tucson O Hyundai New Tucson, um SUV médio que já teve seus dias de glória, hoje sofre com visual ultrapassado. Embora o interior tenha materiais de qualidade e espaço interno generoso, o modelo carece de tecnologias de segurança avançadas, o que o coloca atrás de concorrentes como o Corolla Cross. O motor 1.6 turbo entrega 177 cavalos, mas com a iminente chegada da nova geração fabricada no Brasil, o modelo atual deve ser descontinuado, o que pode acelerar ainda mais sua depreciação. Ford Bronco Sport Por último, temos o Ford Bronco Sport, um SUV que promete robustez e estilo off-road. Ele é realmente preparado para enfrentar qualquer tipo de terreno, mas a recente reestilização no mercado americano indica que em breve teremos uma nova versão no Brasil. Com o motor 2.0 turbo de 253 cavalos, o desempenho é satisfatório, mas o peso e a proposta do modelo resultam em um consumo de combustível alto. A chegada da versão reestilizada poderá desvalorizar o modelo atual, tornando a compra menos atrativa no momento. E aí, você compraria algum desses SUVs mesmo sabendo das desvantagens? Comente abaixo qual é a sua opinião e qual modelo você acha que vale mais a pena. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização do mundo automotivo.